Acho que foi o Otto Lara Rezende, eu não sei quem foi que falou que a eleição nos Estados Unidos é uma coisa tão importante que todo mundo no planeta deveria votar, né? Então a gente sabe que a frase é interessante, né? Porque mexe com a vida de todo mundo, pelo menos mexia com esse mundo novo que está indo aí, eu não sei. Mas a verdade é uma só. Os Estados Unidos têm um peso muito grande, que são até agora o maior fornecedor de armamento para a Árabia Saudita. O Saudita, eu digo sempre o seguinte, os generais sauditos, eles têm os brinquedos que são sonhos de consumo de todos os militares mundo afora. Do que você pensar, eles têm a disposição deles, né? Então eu queria saber de você o seguinte, como é que você vê a política americana com relação a essa guerra? Vou pegar os mais recentes, o Trump, o Biden, né? E o que você pode ver, assim, o cenário da tua visão, do que está se descortinando aí? Como é que os Estados Unidos lidam com essa questão toda? Olha, desde a transição do governo Obama até agora, a gente vê que a condução do conflito do Iêmen feito por parte dos Estados Unidos, ele foi desastroso. Olha, essas políticas americanas, quando eu falo isso aqui, alguns colegas meus, eles me trituram aí pelos grupos, porque falam que eu sou anti-americano, e não é essa a minha visão. A única questão é que é a seguinte, de fato, os Estados Unidos só têm feito opções erradas, nos últimos, pelo menos dos quatro últimos mandatos presidenciais, a gente tem visto só catástrofes atrás de catástrofes, os quatro, quer dizer, os quatro presidentes, tá? Não os quatro mandatos diretamente. E, obviamente, ali colapsou. Bom, a política americana, no meu ver, para o Oriente Médio, ela é conduzida pela CIA. O Obama, ele vem de dentro do serviço de inteligência americana. Ele é um cara que traz muita informação lá de dentro, ele coloca, ele é o fundador do conceito guerra de drones, né, de eliminação de líderes a partir dessa guerra secreta. O Iêmen foi uma guerra secreta, ele iniciou-se com um conflito secreto, que ninguém queria participar, mas eu vou só dar uma pitada aqui, né, os Estados Unidos, juntamente com seus países aliados, ele fomentou e armou grupos muito fortes para dentro do Irã, e a Arábia Saudita é só mais um. A Arábia Saudita só conduziu, digamos assim. O território é o quintal saudita, a Arábia Saudita foi o responsável por organizar toda a bagunça para, de certa forma, depor o governo do Iêmen. Sana'a é uma cidade desprotegida. Ela não tinha, não é uma cidade comparada, por exemplo, ao teatro ucraniano de conflito, que você tem forças militares muito bem defendidas, casamatas, proteções, sistemas que foram conduzidos, foram produzidos durante décadas para bloquear o avanço de uma força militar, as duas maiores potências militares do mundo. Não é o caso do Iêmen. O Iêmen é basicamente uma região desértica, montanhosa em muitas regiões, e que, basicamente, haviam grupos pequenos organizados ali. Mas os Estados Unidos, ele conduziu suas políticas em cima disso, especialmente a partir do serviço secreto americano. Inicialmente com a guerra de drones, eliminando lideranças locais, promovendo os assassinatos, essa é a palavra, muita gente não gosta que a gente fale isso, mas essa é a palavra, são assassinatos, não deixam de ser, por mais que sejam eliminações de grupos grandes. Ainda, sobre aquele manto da guerra ao terror, comparando a isso. Mas eu vou só falar aqui, rapidamente, para vocês terem uma ideia de como esse conflito é muito mais importante do que as pessoas costumam falar. O Iêmen, ele basicamente, sobre o governo Houthi, ele basicamente recebeu, ele tinha lá suas forças Houthis organizadas, as forças de segurança, pró-SALER, porque nem todos foram contra o movimento. Teve também dentro das próprias forças militares, grupos que apoiaram o SALER, o Congresso do Povo e a Guarda Republicana. Os países que apoiaram ali foram a Eritéria, o Catar, por incrível que pareça, e o Irã. Olha que interessante. Catar e o Irã, eles estão sempre confrontando interesses ali no Oriente Médio, mas desta vez eles estavam juntos apoiando o Iêmen. A Coreia do Norte e a Rússia. E os próxis iranianos, como o Hezbollah, o Línica daqui a pouco chega aqui, pode falar melhor do que da participação do Hezbollah, e eu não tenho esse conhecimento profundo que ele tem em relação ao Hezbollah nesse conflito. Agora, por outro lado, nós vamos fazer aqui uma listinha, dos apoiantes do movimento saudita. Força de Seguranças Internas, contra os rutis, obviamente, os desertores da Guarda Republicana, a Força Al-Isla, que é de resistência popular, os comitês populares, o Movimento de Libertação do Sul, houve um movimento de tentativa de quebrar o Iêmen no meio, entre os povos rutis e o Sul, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, o Canadá, o Conselho de Transição, e aí vieram a Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Marrocos, Tunísia, quem mais? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém na lista aqui. Os Emirados Árabes, e assim, o apoio, não para aqui, tem outros grupos, que como, por exemplo, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, basicamente, a Al-Qaeda com seus três próxicos ali, a Ansar, a Al-Sharia, o Exército Islâmico de Aden, e a Jihad Islâmica do Iêmen, além do Estado Islâmico. Então, veja bem, esse aqui foi a sopa que acabou culminando ali. Bom, aí você se pergunta assim, a pergunta do Comandante Farinaz é muito importante, quando o pessoal me fala que eu sou anti-americano, eu não estou sendo anti-americano, mas vamos dizer o seguinte, quem está pagando por esse conflito é a Arábia Saudita com um apoio pesado americano. Vocês prestaram atenção na lista dos grupos que eu falei ali, que estavam do lado da Arábia Saudita? Basicamente, os três braços mais fortes da Al-Qaeda e o próprio Estado Islâmico recebendo equipamento material e preparo para combater o governo Houthi. Então, é óbvio que as políticas americanas ali continuam sendo equivocadas, continuam fazendo daquela região um lugar muito inóspito, muito complicado e basicamente é uma quebra de braço por poder local. Vale a pena falar aqui que o conflito Irã e Arábia Saudita ali sempre existiu e sempre vai existir. A gente sempre costuma falar sobre isso, falamos numa outra live sobre a questão de que eles são forças ali que estão sempre se atritando e medindo forças por controle. Não é diferente do Iêmen. A afinidade religiosa dos Houthis em relação aos chiítas traz para eles um conforto de ter o Irã como um país aliado. O mesmo acontece com os sunnitas. Então, o papel americano ali foi organizar esses grupos, preparar e lançar-se contra o governo Houthi que tentava ali se estabelecer numa certa posição. Isso foi um problema muito grave. E eu costumo falar isso porque não se trata apenas do papel do Estado americano. Mas nós estamos falando de uma política internacional que foi basicamente forçada naquela região. O governo Trump ele iniciou o seu governo com os primeiros dias com um trágico acidente de um V-22 e um drone americano abatido na região controlada pelos Houthis. Quem se lembra desse episódio o Trump já começou tropeçando o governo em cima de uma missão que não deveria ter vindo a público mas que era secreta. Foi tentado manter secreta inclusive dizem que houve sabotagem para que essa informação saísse na mídia. Porque na verdade o governo americano estava tentando abafar o seu papel dentro do Iêmen. O tal V-22 que caiu teoricamente por falha mecânica sempre assim ele na verdade transportava uma unidade de forças especiais que estavam dentro do Iêmen em operações ao norte na região ao norte do Iêmen. E sempre foi essa política naquela região. E isso nunca foi mencionado porque não se pode falar da guerra do Iêmen não se sabe nada da guerra do Iêmen não se sabe números.